Viu-se grande sinal no céu, eu não verei, disse João, viu, já tinha passado, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de doze estrelas na cabeça, olha só, dois, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz, três, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas, a sua cauda, arrastava até essa parte das estrelas do céu, o quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O sistema religioso, durante muitos anos, se utilizou desta passagem, que fala sobre o dragão, para pintar um diabo vermelho, do que nós conhecemos como diabo, qual é a cor que ele tem? Quem consegue, quem sabe aí? Do diabo que se tem aí fora, pintado nos quadros, ele é loiro, branco, preto ou moreno? Vermelho? E de onde tiraram que o diabo é vermelho? Que tem tridente e que tem chifre? De onde tiraram isso? Por favor, eu gostaria de saber que de onde tiraram isso, que na Bíblia não tem. Não existe uma única passagem na Bíblia que diz assim, o diabo é vermelho, tem chifre, tem uma cauda e usa um tridente. Não tem. De onde se tirou isso? Desta passagem que foi lida. João diz que viu um dragão, ah, e antes de concluir, eles falam que o diabo derrubou, arrastou a terça parte dos anjos. Não encontrei isso na Bíblia. Eu encontrei que o dragão vermelho, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas. Mas o sistema religioso tem uma habilidade de transformar gafanhoto em demônio, de transformar ladrão em diabo. João 10.10 João 10.10 diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Na minha Bíblia diz que é ladrão. Eles pregaram a vida inteira dizendo que o diabo veio matar, roubar e destruir. Dizem ou não dizem que o demônio entrou na sua casa e porque você não deu dízimo? Dizem. Da onde tirar esse demônio? Da expressão que diz que é o devorador. Eles transformaram o devorador em demônio. Dizem. Legenda Adriana Zanotto